É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na região do Mercado Municipal de Santos. Deixa eu subir aqui para mostrar esses prédios aqui, que quem é de Santos vai lembrar, tem lembranças, principalmente as pessoas aí na faixa de seus 50, 60, 70, 80 anos, vai lembrar bem desses prédios. Porque aqui, justamente antes de haver supermercados, de hipermercados, atacadão, etc., aqui que as pessoas vinham fazer suas compras, especialmente de frutas e tudo mais. Então aqui, olha, revitalização do Mercado Municipal de Santos, inclusive vai haver aí algumas novidades com relação ao Mercado Municipal. Estou aqui, justamente na rua, aqui é a Praça Iguatemi Martins, que também é uma continuação, você fica no meio, vamos dizer assim, da rua Doutor Cocane. E aqui vai ter uma estação do VLT, na linha 2 do VLT da Baixada Santista. Notem aqui, mercado, já está pronta, né? Pronta, assim, a estrutura, deixa eu mostrar para vocês aqui um detalhe, que aqui é uma grande calçada, né? Não vai passar carros aqui, né? Pelo que eu estou entendendo, não vai passar carros, ou vai passar carros, não sei. Mas a gente vai descobrir depois. Mas eu acho que o leito, justamente, dos carros vai ser apenas aqui, acho que vai ser um grande calçadão aqui, e o leito dos carros vai ser aqui. Como eu sempre gosto de falar para vocês, este vídeo aqui, este canal, justamente, é do ponto de vista do cidadão, ou seja, não está ligado a nenhuma empresa que faz o VLT, órgão de imprensa, do governo, claro, sempre com muita responsabilidade, né? Para a gente poder, justamente, ter essa credibilidade, né? Para que você que está aí assistindo, você que vai aí julgar. Então, aqui já temos a estação, aqui, o leito do VLT, e, como eu gosto sempre de inserir dados históricos, olha assim a placa aqui, ó. Eu queria lembrar, deste trecho, o VLT é um veículo leve, moderno, sub trilhos, elétrico, mas, exatamente por aqui, onde nós estamos passando, os primos mais antigos do VLT, já passaram por aqui, durante décadas. Para começar, os bondes, claro, os bondes elétricos de Santos. Pelo que eu andei pesquisando, a primeira linha, as primeiras linhas de bondes que passaram aqui, exatamente aqui, onde nós estamos, começou a circular em 1912. Exatamente, linha 8, de bondes, linha 18, que, justamente, faziam o trajeto aqui. Aqui, no caso, seria um trajeto, assim, de mão dupla, né? ida e volta dos bondes. Mas, a mão de direção da Doutor Cochrane, durante muitos anos, que é a rua adiante ali, era do cais para cá, ou seja, na contramão do que está hoje, e na contramão de onde o VLT vai passar. Depois, em 1966, foi justamente, quando foi implantada a rede de trólibos, os trólibos de Santos. O trólibos 8, que era o trólibos do mercado. Então, ele fazia um trajeto, justamente, utilizando aqui, este mesmo trecho. Então, em 1960, alguns meses antes, em junho, foi cancelar, os bondes foram extintos, daqui, né? Deste pedaço aqui. E passaram a receber os trólibos, os ônibus elétricos, que as pessoas não sabiam ainda direito se era uma mistura de bonde com ônibus, por conta da parte elétrica, né? E tudo mais. Deixa eu mostrar também, este aspecto do prédio aqui, que é bem interessante. E aí, em 1966, em outubro, foi inaugurada a linha de trólibos 8, que passava por aqui. vinha lá da rua João Pessoa, e seguia por aqui, indo em direção ao bairro do Macuco. Então, seguia na contramão do que é hoje, na contramão do VLT. E o trólibos 8 ficou durante muitos anos aí, durante décadas, servindo a população. até que hoje nós temos aí o VLT chegando para ocupar o espaço com respeito dos bondes e trólibos, que já passaram exatamente por este trecho bem histórico de Santos. Valeu! É isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradecendo a você que sempre participa. Um grande abraço e até a próxima.